Fala povo, o Rafael com vocês, mais uma viagenzinha aqui no Eurotruck Simulator 2 O jogo acabou de ter uma atualização, né? Eu atualizei o meu aqui Vou mostrar uns detalhezinhos E a novidade aqui, né? O meu outro vídeo no canal, o meu primeiro vídeo no começo Ih, ó, meu piloto tá cansado Eu tava usando caminhões alugados, né? Das empresas Eu juntei um dinheirinho, comprei o meu aqui Juntei um dinheiro e peguei um empréstimo E agora eu vou ter que pagar o empréstimo e aí vamos trabalhar, né? Olha aqui, ó, ele já veio com a cabine verde, eu não paguei mais a isso Botei minha plaquinha ali, ó, tem Scania pra todo lado Tem o símbolo da Scania dentro ali, tem a bandeirinha do Brasil aqui Pra nos representar na Europa Ó, Scania cromada aqui do lado, adesivada, né? Tá aí nosso truck, nosso cavalo aqui, né? Acabei de fazer uma entrega aqui, deixar cebolas Eu tô na Dinamarca Vamos botar pra câmera de dentro? Vamos lá, demorou, mas foi, ó Aqui dentro, ó, aí tem a personalização simbolozinha da Scania Janela pequenininha, ó, ele é pequeno aqui, tem um teto solar, ó, que bonito E a caminha pequenininha aqui atrás, só pra tirar o cochilo, né? Então, eu já marquei uma rota ali, pra gente vai buscar uma carga nova Vamos ligar o caminhão Caminhão ligado E uma novidade da atualização também aqui, ó Dá pra baixar o vidro Dá pra baixar dos dois lados Quer ver? Ó, ó E muda o som do jogo também E fica certinho Do jeito, o som De um lado pro outro Vamos sair da manhã aqui Rapaz O piloto aqui tá querendo dormir, ó Tá azulzinho ali o nível de fadiga Eu tenho que sair pra direita Botei umas configurações diferentes aqui, ó Da câmera seguir o volante Vamos jogando em marcha Em caixa alta e reduzida Estamos na Dinamarca, em Odense E a gente tá indo buscar uma carga aí diferenciada Ó, o diesel A3 na frente Ó, também botei aqui, ó Na hora que eu dou seta Ele já dá uma olhada pra direita Na hora que eu terminei de fazer a curva Ele volta pra câmera normal Aí, pronto Opa Tem um cegonho ali no contigo Muito pra terceira, não? Ó, o nível de fadiga chegou no vermelho ali Eu acho que eu vou parar pra dormir aqui rapidinho Já tem um Como dormir aqui rapidinho mesmo Vamos lá Pra descansar Vamos descansar um pouquinho aqui Ih, ficou de noite, rapaz Eita Calma aí Deixei morrer, ó Que vacilo Vamos ver a carga aqui Vai ser tudo dentro da Dinamarca dessa vez A gente não andou na Dinamarca ainda Eu acabei de chegar em Odense Mas eu não tava gravando Ó lá, eles tão ajeitando a carga toda Rapaz, ó o tamanhão do barco Reboque comprido Duas hélices Caramba, hein? Belo barco Qual que é o lance aqui? Atenção Carga especial Ih, vai ser escoltado Então eu vou ser escoltado Nem sabia, não A escolta deve estar na saída aqui ou lá fora, né? Ó os carros da escolta aqui Mas eles devem me pegar lá fora Tem outro ali na frente, ó Já viu dessa escolta na estrada? Quando o veículo é muito grande A carga é muito grande E às vezes tem escolta Pra ir ajudando Nas manobras Pelas seguranças Ó as duas escoltas aqui E também pelo valor, né? Rapaz, aqui vai ser tenso Vamos abrir lá Tudo que der pra abrir Beleza Passando A polícia aqui ajudando também Ah, vai fechar Ah, não precisa Eu posso ignorar, né? Eu posso ignorar o sinal Isso é legal Isso é bom da carga aqui, ó Não levei multa Só A carga não pode parar Sai da frente, ó A polícia tá ali fechando Tem batedor ali, ó De carro pra mim Opa, é tão todo mundo parado Me esperando Isso mesmo Agora já vamos jogar A caixa alta Beleza Sétima marcha Agora é pra embalar Eu tenho que seguir A velocidade do... Da escolta Beleza Entrei de boa Ó Rapaz Tomar cuidado aqui Com essa carga Vai entrar num lugar fininho Desse aqui Estreitinho desse Passou Não passou Vamos ver o que aconteceu aqui, ó Ai, ó o preju Eu vou ter que pagar isso Liberou Liberou Nem acredito que soltou a carga Se tiver mais uma mão Nombra dessa aqui Ferrou tudo Toda via toda parada Me esperando Vamos na manhã Aqui Não quero travar 27 toneladas de carne 27 toneladas de carne Vamos seguir a velocidade Vamos seguir a velocidade Vamos seguir a velocidade do comboio Olha Olha a carga Entrei no modo foto aqui Para fazer a nossa capinha do vídeo Meia da manhã no jogo Tá dando uma amanhecida Uma coisa que eu não peguei no jogo ainda Foi Opa Uma manobra de troca de faixa E está se aproximando Ok Então Eu vou esperar aqui Bom, vamos acompanhando, né Acho que deu tudo certo Vamos pegar a ponte Estamos indo para Estamos indo para Nossa senhora Ela não sai Estamos indo para Alborg Passando aqui No mar Do rio Sei lá Um laguinho Estamos na Dinamarca Vamos abrir o vidro Aproveitar a atualização Pegar um ar fresco aqui, né Deu aquele suador da carga Nossa Opa Não posso bater no carro da frente Olha o som Vou fechar o vidro aqui Porque está 18 graus Não está tão frio Para Dinamarca Então Voltando ao que eu estava falando Ainda não peguei Uma estrada bem escura Aquele escurão mesmo A noite Ali eu acho que eu estava saindo da cidade Tinha iluminação Não quero levar a multa de farol de novo Usina eólica ali Faz moderna Então esse caminhãozinho é bem simplesinho Os botões ainda meio estilo antigo Bem old school Bem simplão mesmo Essa Jogar a Eurotruck aqui Eurotruck Automobilista Os jogos que eu posso usar Logitech O volante G920 Rapaz Estão me salvando aí Nessa quarentena Você consegue passar o tempo Bom aqui Com qualidade Nem Sentir E gravar os vídeos Para vocês também Bom Já está amanhecendo Deixa eu Estou colando demais Aí na escolta Vai que eu acabo batendo Olha que coisa linda Imagina cinematográfica Aqui O jogo é realmente muito bonito Vale a pena Viu Vamos buzinar aqui Para o golfe O maluco Mais claro Buzinando Agora passou um pedaço E vamos embora Estamos escoltados Carga especial Deixa eu ver um negócio Do GPS aqui Acho que ele não dá A informação que eu quero A falta São 180 quilômetros Saindo Beleza Uma parada Para dormir Para a direita Ali Mas não estou precisando Passar uma décima Nem para essa pista Ser de 80 De 100 Cara Canseiro Aqui andar Atrás desse cara Bom Pelo menos Vou receber muita grana Espero que não descontem muito Lá da travada No posto Alfa Romeozinha A polícia lá na frente Está fechando Para ninguém entrar Está fazendo Vamos na manha Porque se eu bater Aqui já é Não pode bater Na escolta De jeito nenhum Com o companheiro Caminhão Caminhão Transportando Combustível Não abuzinada Aproveita aí Que você pode andar Eu estou preso aqui Mas os caras Deram a reduzida Porque viram Um carro de polícia Todo mundo Manteve ali 60 Ali perto O cara estava rápido Eu acho que ele Viu a polícia Com medinho Isso Caminhão Libera a faixa Da esquerda Lá cara Não vejo a hora De pegar aqueles Caminhões mais potentes Esse caminhão aqui É o mais fraquinho Do jogo Só para Eu quero ir pegando Todos os caminhões E evoluindo Esse aqui Tem 340 cavalos Eu tentei pegar Carga pesada Outro dia Com ele Eu já vi esse vídeo De carga pesada Mas com o caminhão Dos outros Com o meu mesmo Eles até dão Um aviso lá Que não é apropriado Nem me arrisquei Não Não vai que eu Só vou levar prejuízo Não consigo entregar Tem que pagar a multa Galera É assim não Não tem como reiniciar não Pegou Pegou Se não deu Se ferrou A polícia De novo O ônibus também Reduz Não é malandro Agora emparelhou O ônibus E o frete Vou pilotar um pouquinho Na câmera externa Não dá para ver nada Barco gigante Pegou uma subidinha Aqui Carga pesadona Quase 30 toneladas Que a menina é sofrida Imagina Nas serras brasileiras Pesadas Tome pressão No turbo Ô rapaz Chegamos num túnelzão Aqui Tô bem iluminado Aqui Tava com medo De não dar a altura Como é que fica Nossa Olha só isso Nossa Me deu um bug Na mente Vocês viram Rapaz Foi no limite Achei que era Cilado Deve ficar preso Dentro do túnel Acelera Olha lá Não tô conseguindo Tô perdendo velocidade Na subida Deixa eu reduzir um pouquinho Tô pensando que é brincadeira Carregar 27 toneladas Ó Não tá nem inclinado Eu tô perdendo velocidade Ali Agora que eu tô conseguindo Embalar de novo Readult gigante Aqui Eu não vou pra lá não Eu vou reto Mais energia Pra todo canto Aqui na Dinamarca Essas Usina Heróica Os caras mantém 60 aqui E não passa Só na canseira Aqui Galera Tudo carregando Combustível Pro norte Aqui da Dinamarca Essa plaquinha E39 É radar Alguém sabe Essas plaquinhas O que que é A polícia De Golf Variante A perua do Golf É bem difícil Ver no Brasil Estamos chegando A cidade destina Essa aqui Que eu não sei nem falar o nome Hitchhows Hitchhows Descoberta Estamos explorando o mapa Ainda andei muito pouco No mapa Ah Lembrei aqui Que eu não preciso Vamos abrir Vamos abrir Ih Agora eu vou ter que botar Reduzido Deixa eu ver Se eu tiver Na subida Deixar morrer Assim é um perigo Vamos fazer bem aberto Para não travar No pós Nem sem querer O policial Não deve ter entendido nada Estamos chegando Eu estou com medo É para entrar Com essa carga As marchas reduzidas São bem curtinhas Rapaz Tem de rolo Está quase coincidindo O tempo do jogo Com o tempo real São 10h40 da manhã Agora que eu estou gravando E no jogo São 10h10 Podia ser sexta-feira Na vida real também Ainda Ainda é quinta-feira Eu estou perdido Não sei nem se é quarta Ou se é quinta Acho que é quinta O jogo já veio Já sextou no jogo Olha só Estou no mar mesmo Olha o marzão Lá na frente Não tinha visto Aqui no jogo Isso desse jeito Ainda não Que maneiro O policial O barco ali É para o mar mesmo Vai para o alto mar Opa Vai escolta Vai na manhã Deixa eu ir Entregar agora Deixa eu entregar Eu acho que eu tinha que ter entrado Nossa Eu tinha que ter entrado Antes ali Eu acho Será que eu vou ter que passar É aqui Vamos embora Para não travar Eu vou dar uma subidinha Prefiro subir aqui Travar a carga Beleza Passamos também Nem acredito que eu vou entregar Essa carga Vamos estacionar na manhã Para finalizar Que agora a água está indo no mar Não deu ainda não Aí Tarefa completa Desengatando Olha Ainda deu excelente Galera Eu fiquei Mais de 40 42 minutos De vídeo Agora Claro que eu vou dar uma editada Para vocês Vários melhores Momentos Não se preocupem Ganhei uma graninha boa Bastante experiência Também Estou em nível 6 Para vocês verem Que eu estou bem No começo do jogo Aí Aqui Sempre que acaba um serviço Você escolhe Eu vou botar aqui Mais carga A longa distância Para Eu quero ganhar bônus Eu estava com a carga De alto valor Também é legal Sim Quero aplicar Vamos aplicar Então é isso aí galera Deixe seu comentário Seu like Até o próximo vídeo Um abraço Valeu E aí